Fala, meu aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos fazer 7 dividido por 0,35. Presta atenção no passo a passo para você não errar. Olha só, galera! Toda vez que você pegar um número dividido por um número decimal, é importante você olhar as casas decimais. Repare aqui, 0,35, eu tenho duas casas decimais após a vírgula. Eu tenho uma, duas, duas casas. Já o 7, ele tem aqui, a vírgula está aqui. Então, eu tenho que colocar também duas casas decimais após a vírgula do 7. Então, temos aqui duas casas decimais após a vírgula. Uma, duas. Aqui também eu tenho duas. Agora, o próximo passo é a gente se livrar dessa vírgula. Eu vou colocar aqui, ó, 700, ok? Vai estar dividido, dividido por 35. Qual foi a magia que eu fiz aqui? Olha, eu andei, a vírgula estava aqui, eu coloquei ela aqui, ó. E essa vírgula que estava aqui, eu botei nesse ponto aqui. Eu andei duas casas, aqui no 7, uma, duas. Aqui, ó, ela estava aqui no 0,35. Eu coloquei aqui, ó, uma, duas. Duas casas. Logo, eu transformei esse número aqui em 700, dividido por 35. Eliminei a vírgula. Agora sim, agora você vai efetuar a conta. Como que faz essa conta? Vou pegar o 35 vezes 2, ok? 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 3, 6. E 1, 7. Dá 70. Olha só, então vai ser logo 70. Vou colocar o 2 aqui, aqui vai ter 70, ok? E eu vou efetuar essa subtração. 70 menos 70 dá 0, certo? Bom, próximo passo é abaixar o número. Abaixo esse 0 daqui. E não dá, né? Não dá para dividir, então acrescenta o 0. Tem mais algum número para abaixar? Não, não tem. Então, a conta está finalizada. Logo, a resposta aqui é o quê, gente? 20. 0, olha só. 7 dividido por 0,35 é igual a 20. Beleza, gente? Eu espero que você tenha entendido. Deixe aquele comentário aí, maroto. Vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.